Aos 40 anos, Ludmilla descobriu o câncer de mama. Durante o tratamento, que durou 9 meses, ganhou uma câmera fotográfica do noivo. Foi a válvula de escape para aliviar o drama não só dela, mas também de 30 pacientes do Hospital do Câncer de Anápolis. É ela, a autora do projeto Fotovida, que tem como objetivo resgatar a autoestima de quem trata a doença. A cada ensaio fotográfico, a cada realização desse projeto, para a gente é muito gratificante ver como isso tem impactado positivamente nas pacientes. Abaladas pelo diagnóstico e pelo tratamento sofrido, as mulheres ganham um dia de princesa. A começar pela maquiagem, depois passam por uma sessão de fotos profissional. A iluminação, a interação com outras pacientes e com os fotógrafos, quebra a rotina dura que elas vêm experimentando. E quando as fotos são reveladas, vem a emoção. Aos 38 anos, Ilmaír descobriu o tumor. Para ela, o mundo desabou. Mas durante o tratamento, as coisas mudaram. E hoje, depois de muito tempo, voltou a se sentir mulher. Porque a gente se acha feia, lógico, né? Cai cabelo, né? A gente engorda, porque... Mas aí, eles dão uma elevada na autoestima da gente, né? É algo comprovado pela ciência. Um tratamento é mais bem sucedido quando o paciente acredita que está sendo curado. Algo extremamente importante para a cura do câncer. Por isso, o projeto foi muito bem recebido pelos médicos do hospital. A gente consegue perceber que o projeto Vida, através das fotografias, da preparação das nossas pacientes, maquiar nossas pacientes, trazer os acessórios, adornos, e fotografá-la consegue resgatar aquela autoestima, resgatar aquela identidade que muitas vezes no diagnóstico de câncer, elas acabam perdendo isso. Quem fotografa é Evandro Soares, profissional há 34 anos. Ele conta que faz isso de coração, por um motivo especial. Eu pedi minha mãe pelo câncer, como também pedi meu pai pelo câncer. Então, isso me emociona muito. Por isso mesmo que eu abracei muito de coração essa ideia. Cada resultado surpreende mais que o outro. Tanto nas fotos, quanto na autoestima da mulher. Eliane recebeu o diagnóstico há um ano. Ainda está em tratamento. Ficou triste, deprimida. Cansada até. Mas hoje, conseguiu enxergar que é uma guerreira. Uma linda guerreira. Para mim aqui foi um presentão. Porque fazia muito tempo que eu não sentia bem como eu estou sentindo hoje. Estou me sentindo linda. É maravilhosa. E aí E aí E aí E aí